Pois é linda, hein? Chegou agora do Criador Nogueira Os Canarim do Reino, top Mosaico Chegou agora, ó Direto do meu amigo Nogueira Que são as fêmeas Mosaico vermelho Outra fêmea, mosaico vermelho Agora o top Ó o macho Quarto lugar do Campeonato Brasileiro Máquina Ó a máscara Ó que coisa linda, pessoal Vamos criar com o bicho aí Beleza? Os pés ainda estão tudo cantando Um abraço Fêmea não quer Louquinho fazer Ninho Aí pessoal, ó O vídeo saiu meio Tô tentando arrumar aqui O celular tá meio ruim Mas isso daí, ó Tirou uns pitagolzinhos aqui Tentar Ó o macho Tentar 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 Tentar